Pessoal, a justiça argentina condenou a Cristina Kirchner a seis anos de cadeia por corrupção, hein? Caramba, que coisa! Olha só, será que ela vai ser presa agora? Como é que vai acontecer isso? Qual é o caso que está sendo discutido ali? Vamos entender esses assuntos. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Príncipe Mishkin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Cristina Kirchner foi condenada agora há pouco na primeira instância lá na Argentina a seis anos de cadeia por corrupção. Qual que é o caso, né? Bom, vocês sabem, Cristina Kirchner, ela já foi presidente da Argentina, ela perdeu a eleição para o Macri algum tempo atrás e agora ela voltou como vice-presidente na chapa do Alberto Fernandes, né? Então ela é hoje vice-presidente da Argentina. Em tese, ela não tem nenhum cargo, age no governo do Alberto Fernandes, na teoria, mas na prática, muita gente coloca ela como a principal organizadora do governo. Ela, na verdade, é a figura que está por trás desse governo, né? Só que vocês lembram, ela foi presidente da Argentina durante muito tempo e, antes disso, o marido dela, o Nestor Kirchner, foi presidente da Argentina também por muito tempo. E esse caso aqui surgiu justamente nessa época, né? Quando o marido dela era presidente da Argentina, ela teria feito negócios com um cara, Lázaro Baez, um empresário que tem lá na Argentina, da região em que eles são originários, né? E daí, durante as gestões, durante o período em que Néstor Kirchner foi presidente, de 2003 a 2007, e durante as gestões da Cristina, de 2007 a 2015. Então, ao todo, essa organização cometeu fraudes que tiraram um bilhão de dólares do Estado argentino. Um bocado de dinheiro, né? O resultado final também foi... ou teve outros condenados e coisa e tal. E essa foi a primeira decisão, em primeira instância, nesse caso, tá? Então, assim, esse aqui é o problema, né? Ela foi condenada a seis anos de cadeia, mas como ela está... Ela é vice-presidente, então ela tem imunidade, ela não pode ser presa até o final do mandato, e até o final do mandato é esperado que ela entre com recurso e isso vai subir para outras instâncias e, eventualmente, vai chegar no STF lá da Argentina, que, infelizmente, tal como o STF aqui do Brasil, é totalmente aparelhado. Então, no final das contas, é muito pouco provável que a Cristina Kirchner venha a efetivamente dormir na cadeia algum dia. A gente torce. Tomara que sim, tomara que eu esteja errado. Mas é aquele negócio, né? Vai recorrer, vai chegar no STF e vai acabar sendo inocentada nessa situação. Ela já está com esse argumento, dizendo que, ah, não, eu sou tão vítima quanto o Lula. Olha esse, cara, isso é outra coisa, bicho. Essa eleição do Lula vai dar essa desculpa para todos os déspotas corruptos da América Latina. Vai todo mundo agora dizer, ah, não, eu sou como o Lula. Eu fui julgado, mas o juiz foi parcial contra mim e coisa e tal. E vou acabar sendo eleito de novo mais adiante. E, né, América Latina, não dá para a gente descartar esse tipo de coisa. Olha o Lula sendo eleito aqui no Brasil, né? É a segunda decepção, a segunda maior decepção que eu tenho com o brasileiro é essa eleição do Lula, porque a primeira foi do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, caramba, como o brasileiro votou no Getúlio Vargas? O Getúlio Vargas é um ditador que destruiu a economia brasileira, se aliou ao fascismo, era amiguinho lá do Hitler, do Mussolini, quebrou totalmente o Brasil com a CLT dele. E depois que deixou de ser ditador, que saiu, ele se candidatou e ganhou no voto. O brasileiro votou no Getúlio Vargas. E agora, de novo, né, eu achei que o brasileiro tinha evoluído nesse meio tempo, né, que tinha se tornado um ser um pouco mais inteligente, um pouco mais letrado. E não, agora votou de novo no Lula. O Lula entrou, roubou pra caramba, fez o maior esquema de corrupção da história do Brasil, foi condenado, foi preso e se candidatou a presidente e o pessoal votou no cara. Bicho, eu não acredito nisso, cara. Eu sinceramente não acredito que as pessoas tenham votado no Lula. Não é possível que fizeram isso. Eu não concebo na minha cabeça que alguém parou um belo dia, parou e falou, é, não, vou votar no Lula. Não faz sentido isso, cara. Enfim, é o que eu tô falando, né? Agora isso vai dar desculpa pra esses larápios, ladrão socialista da América Latina toda. Vamos falar isso daí. Que, ah, não, porque o Lula, ele, tá vendo? Eu sou igual o Lula, tô sendo injustiçado. A justiça está me perseguindo. Olha só, o Alberto Fernandes, ele mandou investigar os juízes antes do julgamento da Cristina. Olha que absurdo isso. Ele queria investigar os juízes de primeira instância, certamente pra tentar pressionar eles a não condenar a Cristina, né? E bem, lá na Argentina não tem algo como lei da ficha limpa, então ela pode se candidatar de novo, e se ganhar a próxima eleição, aí fica de novo imune, não pode ser presa. Mas como eu falei, mesmo que ela não ganhe a próxima eleição, mesmo que ela saia do cargo público, o que acontece? Como ela tem tempo entre agora e o fim do mandato, ela certamente vai tentar recurso a instâncias superiores, e as instâncias superiores muito provavelmente vão inocentar a Cristina Kirchner. É a tristeza que dá é isso, né? O Lula acabou dando a desculpa perfeita pra essa cambada de corrupto latino-americano pra se safar de cadeia, né? Acho que nunca mais, meu amigo. Corrupção na América Latina agora tá liberada, nunca mais ninguém vai pra cadeia por corrupção na América Latina, virou piada com a questão, com a atuação do STF e o Lula nessa história, né? Infelizmente, é isso daí. Então, é isso. Ela foi condenada de um processo, tá? Ela tem vários outros. Ela tem um monte de outros processos também ligados a ela, um monte de outras coisas que ela tá sendo acusada, acho que são quatro ou cinco processos no total, então ela ainda pode ser condenada em outros processos também, mas veja, esse daí levou três anos e meio pra ser julgado na primeira instância. Foi julgado na primeira instância e agora ela vai recorrer pra segunda instância. Então, na prática, não vai ter nenhum resultado prático isso daí, infelizmente, a não ser a constatação de que... Ó, adivinha? Socialistas são corruptos. Quem imaginaria isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo